E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Vão com a notícia legal, agora eu vou todo vídeo pessoal Pelo menos um vídeo por mês eu vou fazer sorteios de produtos aqui no canal, tá? E pra você tá concorrendo a esses produtos, é muito simples O que você vai precisar fazer? Você vai aqui nos meus vídeos, neste vídeo aqui Você vai dar o like Você vai se inscrever no canal E na descrição pessoal, você vai entrar no nosso Instagram E no nosso grupo de WhatsApp, tá pessoal? Por que você vai fazer isso? Porque lá eu vou divulgar os ganhadores, tá? Eu não sei qual produto eu vou sortear, mas não se preocupe que você vai receber na sua casa certinho Tá, já fez isso? Se inscreveu no canal, curtiu Se inscreveu no nosso grupo, se inscreveu no Instagram Beleza E aí o que você vai fazer pra eu descobrir quem foi o campeão? Você vai ter que vir aqui no vídeo E comentar, tá pessoal? Você vai comentar no nosso vídeo aqui Você vai dizer alguma coisa Ah, gostei do vídeo, não gostei E vai dizer pessoal Quantas carinhas dessa aqui, ó Você viu durante o vídeo Porque essa carinha aqui do nosso canal Vai aparecer em pontos do vídeo Tipo lá no minuto 1 Ela aparece No minuto 3 Entendeu? Aí você vai assistir todo o vídeo Vai contar quantas carinhas apareceram durante o vídeo E vai dizer Ah, gostei do vídeo, vírgula Neste vídeo teve 5 carinhas Eu te ajudo Beleza Você digitou aí É o jeito que eu vou identificar Por quê? Porque o sorteio é com base Na sua inscrição no grupo No comentário do vídeo E na inscrição do Instagram Então é dessa forma que você vai fazer Para estar concorrendo a um prêmio Pode ser um smartwatch Pode ser um fone de ouvido sem fio Vai ser os produtos que eu vou estar importando E vai chegando, tá pessoal? Aí, se você for um sorteado Vou fazer o sorteio, né? No final do mês aí Vou fazer um vídeo aqui Fazendo um sorteio E aí vai aparecer lá O ganhador foi fulano de tal Que comentou aqui E aí tá Você comenta e bota o seu nome, tá pessoal? Não esquece disso Vai comentar alguma coisa Dizer quantas carinhas apareceu E seu nome Fulano Meu nome é Marcos Um exemplo, tá? Pronto Aí eu vou fazer o sorteio Vamos dizer que você ganhou Aí o que eu vou fazer? Vou lá no nosso grupo E vou informar No Instagram e no grupo Vou dizer, ó Fulano tal ganhou O que você vai fazer? Você vai entrar em contato comigo, tá? Lá pelo grupo E vai dizer o seu endereço Pra eu estar mandando pra você O seu prêmio, tá? Então é assim Simples Muito fácil Agora vamos para o unboxing Valeu pessoal Tchau, tchau E fui E aí galera do canal Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje Vamos fazer um unboxing Desse pacotinho Que chegou da China Trata-se de um smartwatch Evil Max 2.0 Tá pessoal? Esse aqui é o modelo novo Do Evil Max Vamos fazer alguns comparativos Com o Apple Watch Pra vocês verem Se realmente vale a pena Comprar ou não Esse Evil Max Vamos lá pessoal Vou abrir aqui o pacotinho Lembrando que eu fiz o vídeo aí Anteriormente De como eu comprei Vou deixar aqui em cima Tá pessoal? Aqui no card, ó Dá uma olhadinha no vídeo Como eu fiz o pedido dele Pra vocês verem Como é fácil Comprar o seu Apple Watch E tá economizando Uma boa grana Aí pessoal, ó Aqui dentro Não tem mais nada O China não mandou Nenhum brinde Vamos agora abrir aqui, ó Vem bem embalado Aqui Esse vendedor Ele sempre me manda Bem embalado Já é o terceiro pedido Que eu faço com ele Chega direitinho Tá? Ele tem ótimos preços Link na descrição Pra você pedir o seu Vamos aqui Pessoal que for importar Que quer importar de muitos Pessoal No máximo três, tá? No máximo três Pra evitar ser taxado Aqui Já soltei lá Já soltei aqui Aqui, ó Uma pulseirinha de metal vermelha Vamos lá Vamos ver qual lado é melhor pra tirar ele Evo 13 Max, tá pessoal? Evo 13 Max 2.0 Pronto pessoal Tá aqui ele Ô bonitão Vamos ver aqui na caixa Se tem alguma Opa, aqui tem um alto relevo Pessoal, vou ver se dá pra vocês verem aí, ó Aqui em alto relevo, tá? Em alto relevo Bem feitinho aqui, ó Smartwatch Smartwatch Top smartwatch Relógio inteligente Vamos abrir Pra conferir O produto Aqui dentro é igual, né pessoal? Os outros modelos Vem aqui nessa caixinha Manual Manual Manualzinho Vamos lá Ver o manualzinho aqui Manual Tá como? Tá em Português Cara, os chineses estão se Aprimorando cada vez mais Até porque o mercado brasileiro É o que mais importa na China, né? E inglês Então pessoal, olha aí Então pessoal, olha aí Manual em inglês Ivo Max 2.013 Ivo Max 2.013 Não é o Ivo 13 Pro Aí ele vem com esses dois pininhos aqui, ó Que ele puxa Tem até um imãzinho, ó Mas o que que ele faz? Ele faz a A conexãozinho aqui, ó A conexãozinha aqui, ó Nos dois pininhos E é assim que é feito O carregamento dele Tá pessoal? O pessoal pergunta se ele é a prova d'água Pessoal Ele é resistente a água, tá? Não é a prova d'água Não indico você molhar Tomar banho de piscina Pegar uma chuva, um sereno Tudo bem Olha aí pessoal Vamos ver aqui Que massa Que relógio top Muito top Olha aí Olha a qualidade deste relógio Aqui atrás tem Smartwatch Evo Série 6 2.0 Aqui os dois pininhos, ó Para fazer o carregamento Tomara que ele tenha carga Para a gente Aqui as pulseirinhas, pessoal Ele aceita as mesmas pulseiras Do Apple Watch, tá pessoal? Inclusive Vou até pegar meu Apple Watch Para a gente fazer uma comparação aqui Vou tirar aqui as pulseirinhas do meu Só que o meu aqui O meu Apple Watch É de 40 E esse aqui É de 44 Tá pessoal? Olha aí a diferença Mas Vamos ver aqui, ó Que A diferença é pouca Olha aí Olha aí do ladinho Olhando assim Você não vê diferença alguma Já peguei meu carregador portátil Vamos fazer o teste agora de carregamento Colocar aqui E vou colocar ele aqui na base, pessoal Ó Opa, já ligou aqui, ó O carregador Então significa que Está funcionando o carregamento Tá carregando Ah, desligou Vou deixar ele pegar uma carguinha aí antes E aqui, pessoal A pulseirinha de metal, né Top Vermelhinha Pessoal, os relógios tem preto Tem vermelho Tem rosê Basta você clicar no link Você vai ver as cores dele, tá? Dá no Apple Watch Fica grande Porque o médio é de 44 O médio é de 40 E esse é de 44 Mas pra vocês verem aqui, pessoal Que ele pode utilizar a pulseira do Apple Watch Tá? Ele pode usar Basta você apertar aqui, ó Que ela entra facinho aqui, ó Então ele usa as mesmas pulseiras do Apple Watch Vamos contar aqui as faces Ó, na do Pato Donald Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ô, são nove, né Dez com o do Pato Donald Então, pessoal Olha só Que top Relógio Muito top mesmo Tá aí, ó Muito top Muito top Muito parecido Tá? Vamos aqui em relação Aos menus Vamos entrar aqui nos menus, ó Flui bem aqui o menu Vamos aqui nas configurações Aqui, ó Tem a linguagem, ó Bateria baixa, ó, pessoal Menu, ó Flui facinho Aí, pessoal Aqui, ó Linguagem Ó Tem português, ó Selecionei Aí, ó Português Muito top Você puxando de cima pra baixo Vem aqui as mensagens De baixo pra cima Vem o menu, ó Top O lado muda As fez Vamos colocar a pulseira de metal Pessoal, essa pulseira de metal Você tem que ter cuidado Na hora de colocar, tá? Quando você for colocar, ó Ela vai emperrar aqui Você vai ter que apertar Esse botãozinho aqui, ó Você aperta Aí ela entra de boa Aí é que ela vai entrar bem, tá? Não Não fosse Não fosse Eu vejo muitas pessoas Apertando aqui, ó E rasga aqui Acaba estragando Aí você dá uma apertadinha aqui, ó Que ela entra facinho, ó Olha aí Olha aí, pessoal Vamos fazer aqui Um breve comparativo No braço Pra vocês verem aí, ó O que vocês acham? E aí, pessoal? O que vocês acham? Tem diferença? Diferença mínima, né? Olha aí Que lindo Muito top Gostei demais desse relógio Tá? Então, pessoal É Pra mostrar pra vocês Que chega direitinho Tá? Os pedidos feitos aí No AliExpress Se você quer pedir Pra uso próprio Link na descrição Se você for pedir Pra revender Peça no máximo Uns três Por pacote, tá? Pessoal Pra evitar ser taxado Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau, tchau Fui!